Quero me casar contigo, não me abandones, tenha compaixão. A coisa que eu tenho mais medo na vida, é saber que um dia posso perder teu coração. Quero me casar contigo, não me abandones, tenha compaixão. A coisa que eu tenho mais medo na vida, é saber que um dia posso perder teu coração. Não fale nem de brincadeira, nem pense nunca, nunca em me deixar assim. Viver sem ti é perder o teu carinho, meu Deus do céu que será de mim. Viver sem ti é perder o teu carinho, meu Deus do céu que será de mim. Viver sem ti é perder o teu carinho, meu Deus do céu que será de mim. Viver sem ti é perder o teu carinho, meu Deus do céu que será de mim. Viver sem ti é perder o teu carinho, meu Deus do céu que será de mim. Ai meu Deus do céu que será de mim. Viver sem ti é perder o teu carinho, meu Deus do céu que será de mim. Viver sem ti é perder o teu carinho, meu Deus do céu que será de mim. Viver sem ti é perder o teu carinho, meu Deus do céu que será de mim. Viver sem ti é perder o teu carinho, meu Deus do céu que será de mim. Viver sem ti é perder o teu carinho, meu Deus do céu que será de mim. Viver sem ti é perder o teu carinho, meu Deus do céu que será de mim. Viver sem ti é perder o teu carinho, meu Deus do céu que será de mim.